Com certeza um grande acúmulo político, uma grande interação entre estados, uma ideia legal da galera de todo o Brasil. Claro, e sair daqui com as energias renovadas, com uma pauta política na linha progressista da juventude do PT e sair daqui com uma agenda positiva, de novas bandeiras para a gente pautar a sociedade. E o que a juventude quer do PT hoje? A juventude do PT hoje, ela quer sempre uma sociedade mais progressista. Aquilo que o PT vem fazendo há 13 anos, que é botar o Brasil no rumo certo, que nós fizemos aí história, tirando mais de 40 mil brasileiros da extrema pobreza. Tchau! 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 Tchau!